O médico de Michael Jackson, Conrad Murray, decidiu nesta terça-feira que não vai depor em sua defesa durante o julgamento por homicídio culposo pela morte do rei do pop em 2009. Questionado se havia chegado a esta decisão de forma livre e voluntária, Murray respondeu que sim. A defesa não vai levar mais testemunhas à Suprema Corte de Los Angeles e com a decisão de Murray de não expor a sua versão dos fatos durante o interrogatório da promotoria, os advogados do médico concluíram o caso. O julgamento deve ser encerrado nos próximos dias. Caso seja considerado culpado, o médico pode ser condenado até quatro anos de prisão.